As piranha aqui do vale hoje tão fazendo assim Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Não pode ver minha piroca que já faz de trampolim Então, VITAL, VITAL, VITAL Então vai, desce de pato A putinha da Marconi tá sentado pra caralho O DJ Azevedo vai te passar visão Vai te passar visão Vai te passar visão As piranha aqui do baile hoje tão fazendo assim Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Não pode ver minha piroca que já faz de trampolim A putinha da Marconi tá sentado pra caralho O DJ Azevedo vai te passar visão Vai te passar visão Vai te passar visão